Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. E assim, não se preocupe não, você pode fazer meio da colmeia. Está aqui, a gente vai... Eu estava há tanto tempo de comer o mel que eu achei que ia acabar. Não, não. Eu tenho que comer algo do pessoal. Eu acho que vou comer. O meu povo digestivo é muito forte. Não é agradável. Eu quero ficar com a abelha também, você acha que é muito bom? Eu quero, filho. Há uma coisa importante a saber que é... Mel e guio não devem ser construídos juntos, por uma questão de quem nós tem propriedade muito semelhante, eles ainda são ligeiramente diferentes. É como se o seu corpo encontrasse dois gêneros e não sabesse quem ainda tem que digerir. Mas juntos como, por exemplo. Está misturado, a gente pode comer uma torrada com o livre aqui. Isso, não é? Assim, na mesma reflexão a gente deve evitar. Agora pode recolher de prédio. Então, isso daqui está na minha mão, há uns dois minutos. Proposto. Esquentando. Esquentando. Quando a gente for botar na marina, quem quiser. É aquele que a gente vai mostrar. Vai pingar uma, duas gotas nessa parte interna do nariz, tá? E vai fazer assim. Aí você vai ficar com cheiro de ergelinho no nariz nos próximos 20 minutos, depois do seu sistema de outra vez, aqui é a minha formação. Ok? Isso é muito bom para a gente ficar acordado e para a nossa respiração fazer com que o muco saia. Então, vamos mostrar. É o nosso pó. É o nosso pó. É o do Rio. É o do Rio. Isso serve para cada uma. Então, uma ou dois gostos assim, em cada uma das partes inteiras. Vai descer um gostinho para a garganta, que vai misturar com o mel. Aí vai ficar, mostra lá, Malé, que vai ter gosto de gel, gosto de cardamomo… A cara da Júlia tá ótimo. Eu vou experimentar isso. Esquisito. E se você sentir uma suave dor de cabecinha assim, é a dor da centelha asiática. Que ela de vezes abre o sistema bem rápido. E aí eu vou fazer o centro. Essa parte foi super importante desse movimento aqui. Ele é o que faz o bagulho andar. Bateu. Se você sentir que você ficou meio doidão. Bateu. Se você sentir que você escorreu bastante óleo, você pode botar no ouvido também. Vem pro dedo no ouvido. Puxa, puxa. Olha a cara de feliz da cafeira. Puxa. Isso vai abrir bastante. Se você começar... Se você começar a sentir o catarro escorrer. É pra botar pra fora. Ok? Porque o objetivo disso é pegar... Tá vendo que arca um pouco. Isso daqui é pra... Pode começar a rodar ou... Aí começa a sessão de yoga. Todo mundo... Com pó. No nosso caso é óleo. Tá bom. Eles são iguais, Thiago. São iguais? São iguais? Não, eu não compro o pão. O teu... Não tá... Pode começar a... Isso. Boa. É isso aí, garoto. Tô. Vamos botar tudo pra fora. Bem-vindos... Ao mundo dos cafos. Tudo bem? Sobreviveu aí? Sobreviveu? Experiência terrível. Vamos começar... A fazer agora isso... É... Circulado. É... Léo? Não. Não, não tem sessão. Léo, faltou três minutos. Pode gravar. Tá gravando. Tá gravando já? Óbvio. Beleza. Então... Melhor ainda. Depois dá um bichiquito aí. Tá. É... A gente vai começar... Só pra dar uma noção pra vocês. É... Estamos quase chegando às seis e meia. Ou que é um bom senão. A gente vai começar a nossa sessão fazendo um mantra. Meio assim... Pé na porta. Pra galera dar uma chacalhada. Aí depois a gente vai começar a fazer alguns exercícios de respiração. Pra botar essa cafice pra fora. E depois a gente vai começar a fazer umas partes mais aeróbicas. Ok? Por quê? Porque os cafos normalmente acordam meio frios e meio duros. Foi. E pra eles é muito difícil fazer alongamento de manhã. Porque é como se o óleo do carro estivesse frio. E aí tudo... Tá pesado. Não sei o que. Então... Basicamente o que a gente vai fazer na primeira hora é isso. O que a gente chama de ginástica. Ok? E depois a gente vai entrar mais na parte diária. Certo? Sim. Em algum momento a gente vai sentar nessa posição de ginástica. E se for muito desconfortável pra você. Beleza. Relaxa. Se precisar botar uma fada aí. Tudo bem. Tá? Mas... É... Se puder ficar pelo menos vai durar 5 minutos. Nessa postura é bom. Ok? Alguém com dor de cabeça? Tá. Se aparecer algum braço ar de dor de cabeça. Tá ainda tendo tudo que tá esperado pra gente ter botado assim. Se não tá ela aí. Ok? Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.com